A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a lei de Deus não é complicada. A palavra de Deus é, é a verdade e a sua lei é liberdade. É muito melhor cumprir os mandamentos do que violá-los. É muito melhor amar o próximo do que odiá-lo. É muito mais sadio viver na graça de Deus do que viver no pecado. É bom que nós nos convençamos disso. É bom que tenhamos dentro do coração a certeza de que o bem faz bem. E podemos praticar a palavra de Deus, os seus mandamentos, nas coisas simples, no dia a dia, no amor ao próximo, na atenção à verdade, no sentido de fidelidade. Se nós caminharmos nessa direção, com toda certeza seramos homens e mulheres felizes. É a palavra de vida eterna. É a palavra de Deus, os seus filhos, os seus filhos, os seus filhos, os seus filhos,